Mequiê, mequiê, família, daqui foi o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, bom, general Kamalata Numa, acusa João Manuel Gonçalves Lourenço de mandar atacar a caravana de deputados da UNITA. Lourenço deve condenar publicamente os atos de intolerância política, dizem os analistas. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não vai julgar você, maniga, sim, família, é basicamente isso que vocês estão ouvindo, tá? Ah, já, general Kamalata Numa, mais uma vez, grande cota, tenho maior respeito por essa cota, já, ele tem punjança. Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para todos vocês, por favor, inscreva-se no canal, parta de vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa deslike se não curte, comente bastante que é o essencial, siga meu Instagram, siga meu TikTok, siga meu, que é o essencial, isso nos ajuda muito, tá, sabe, porque só se conseguiremos derrubar mesmo esse partido comunista, socialista, que ainda é desgovernar o nosso país, entendeu? Então, se é mais boas, se é mais longas, divulga aqui a sua marca, por favor, que é essencial. Tá? Sem mais boas, se é mais longas, vamos aqui para a notícia. Bomba! General Kamalata Numa acusa João Manoel Gonçalves Lourenço, né, a demandar atacar a caravana de deputados da UNITA. Mano, olha aqui, a guerra em Angola, que iniciou em 75, foi obra do MPLA, com ataques aos parceiros de acordo de Alvô. Durou anos, destruiu vidas, infraestrutura política, economia social e cultural, institucionalizou o crime, a corrupção e os marimbondos e a incompetência governativa. Hoje, o MPLA, assustado com a onda de alternância democrática, numa altura de divisões profundas, no seio da impossibilidade de João Lourenço candidatar-se à presidência do MPLA, e, como consequência de candidatar-se ao presidente da República, em 2027, arquitetou-se o seguinte. 1. Criar artifícios políticos com a criação de duas províncias feudo para buscar dez deputados em 2027. 2. Criar condições políticas de instabilidade no espaço de Cúte-Conoval para tal província feudo ou a razão para a realização das eleições gerais em 2026. É nessa perspectiva que se descreve a operação de ataque à caravana dos deputados do Grupo Parlamentar da UNITA. A operação foi bem coordenada desde a concentração de efetivos dos Uambo e Biê, que se juntaram no quadro Cubango ao modelo de operação à escolha do local do ataque. A informação sobre a composição da coluna de deputados à hora da partida de Menong até a chegada ao local. A conveniência das instituições públicas é evidente. Ela parte da hostilização dos deputados com não recepção pelas autoridades locais e agendamento da atividade parlamentar para a Assembleia Nacional na semana consagrada à deputação. O atentado contra o carro do deputado Américo Chivucovúco no Uambo e a desinformação que está a ser feita pelas estruturas governamentais nacionais e locais, assim como a comunicação social pública, por si só dizem tudo. Contra esta situação, é necessário estruturar uma resposta à altura da circunstância, olhando para o povo angolano, para instituições internacionais, já que as nacionais estão capturadas pelo senhor João Lourenço. Não dar o que João Lourenço e o MPLA querem estratégico. Agir dentro da lei é fundamental e criar um amplo movimento de soberania democrática que confronta a arbitrariedade e a finalidade desejável. Está a entender, família? Obrigado por general Kamalata Numa. Está a entender? Agora, face a isso, os analistas também viram a público criticar o João Lourenço, que ele deve via público condenar os atos de intolerância política. Sim, o analista político angolano, nome David Sambongo, defendeu em Luanda que o presidente da república deve condenar publicamente os casos de intolerância política na sequência do ataque ocorrido na sexta-feira ao grupo parlamentar da UNITA. É facto isso, mano. Vamos lá ver aqui a matéria completa. Let's go. Jota privado, o que tens a dizer? Epa, meu irmão, é aquilo que eu tenho dito, tá? É lamentável. Nós estamos numa situação que, epa, só Jesus na causa. Está entendendo? Estamos juntos. Vamos lá. O grupo parlamentar da UNITA, num comunicado, referiu que a caravana foi alvo de um ataque perpetrado por supostas milícias do regime, o que resultou num total de nove feridos, dois desaparecidos e danos materiais a nove das oito viaturas da coluna de deputados, informação contrariada pela polícia, que apontou para quatro feridos. Inicialmente a UNITA chegou a falar em um morto em resultado do incidente, mas depois corrigiu a informação. Segundo o analista, a intolerância política em Angola é ainda um grande problema, muito devido à falta de literacia política, um trabalho que deve ser desempenhado pela elite política do país, concretamente os partidos na oposição e no poder. É preciso trabalhar, estamos a vir de um conflito civil envolvidos 22 anos e ainda temos este problema. Este país só vai conseguir lograr, aproveitar as potencialidades, em termos de recursos naturais e também em termos de funcionamento geopolítico, geoestratégico se tivermos esta capacidade, esta clareza de dizermos que nós somos efetivamente um Estado democrático de direito, que aceitamos a diferença, considerou. O analista sublinhou que os atos de intolerância política ocorrem maioritariamente em zonas com muitas dificuldades de condições sociais básicas, como energia, saneamento básico, água e escolas, o que faz com que as pessoas sejam instrumentalizadas. Sobretudo pelo Partido no Poder, estamos a falar no MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola, os que estão lá no interior, disse David Sambongo, frisando que as pessoas, às vezes, são instrumentalizadas com programas públicos e até financiadas por organizações internacionais. Estamos a falar do Programa de Distribuição Social Monetário, CUENDA. A governação a dizer que está a distribuir esse dinheiro, quando é uma medida de proteção social, e a maior parte desta verba foi alocada pelo Banco Mundial. Para o também professor e escritor angolano, é preciso esclarecer os cidadãos que, como o Partido no Poder tem legitimidade para governar, também os partidos políticos com assento parlamentar têm legitimidade para fazer oposição. David Sambongo realçou que nestes casos de intolerância política assiste-se a um silêncio, um vazio, por parte do comandante em-chefe, do chefe de Estado, do titular do Poder Executivo, referindo-se ao Presidente da República. O Presidente João Lourenço deve pronunciar-se sobre esta situação, com voz de comando enquanto o Presidente da República, que acaba sendo o centro do sistema político angolano, por isso tem responsabilidade acrescida e também a líder do partido com maior assento parlamentar, que governa Angola há quase meio século, deve vir aterrar e desencorajar, condenar viamentemente esses tipos de prática. Realçou. Sobre o assunto, o Governo Provincial do Quando Cubango disse que os factos não correspondem à verdade, considerando uma autêntica encenação, referindo a versão das autoridades locais de que a caravana de deputados foi apetrejada por alguns populares na sede da Comuna do Longo apenas na manhã de sexta-feira e que não foi solicitada a escolta da polícia. Tão logo tomou conhecimento, foram acionados os serviços do Comando Provincial da Polícia Nacional, que fez deslocar ao local um dispositivo policial, tendo constatado que se tratou de um ato protagonizado por cidadãos comuns não filiados a qualquer formação política, que arremessaram apenas objetos sólidos à referida caravana, explicou o Governo Local, acrescentando que a polícia está a trabalhar arduamente para identificar e responsabilizar os autores da ação. Não, eu disse que estava aguardando você ontem, no caso, quando vocês parecem, ela terminasse de cantar, sei lá, iria fugir como você, entendeu? É isso que eu quis falar.